Fala galera, Felicidão aqui, e bem-vindo até mais um vídeo, e hoje galera é um vídeo de terror sim, a gente tá ouvindo os barulhos lá na mata, né, porém, o que que a gente vai fazer galera, não tem como a gente pegar pedra pra tacar na menina, porque eu tô com medo de machucar, mas a gente quer tentar ameaçar, né, será que não conhece sobre armas de nerd? É, todo mundo vai falar a cabeça aqui, não vai machucar, mas deixa o daqui pegar no seu olho malandro, que você vai ver que tu não manda aqui, tá ligado? Ainda bem só ela, enfim galera, daí a gente preparou algumas armas pra gente atrás, né, então tem essa arma aqui, essa arma, como vocês podem ver, é uma arma da Sun Strike, né, é uma arma... Olha isso aqui galera, a gente coloca a munição aqui, a munição aqui, faz o recarregamento e... Tá, né, isso, ou, na moral, se bater no olho também, se bater no olho, tem uma puta ponta galera, e eu tava pensando em colar uma tarraxinha aqui virada pra frente, terra de cola hein moleque, você pegar uma tarraxinha assim galera? Foi um prego, tá ligado? Colocar a Super Boulder na ponta da tarraxinha, colar aqui, e ó, iluminação é boa, pai! Eita, ó, para! Dói, velho! Bom, acaba a tarraxinha na ponta e atirar, o negócio vai doer, enfim, temos essa arma, temos essa arma aqui, essa arma aqui é bem legal galera, por quê? Porque com ela, se você apertar esse botão aqui, a gente consegue soltar o cartucho pra fora, né, cartucho, é tinta lá? Daí a gente consegue colocar a munição aqui, fechar, recarregar e atirar, né, então essa daqui é bem bacana também, E ela cabe quantas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis balas galera, foi, filmou no chão? Tem mais uma, que é a nossa, tá pronto, tá pronto, tá, achei que tava filmando, Eu tô ouvindo que tá ligado, também tô ouvindo, essa daqui é a maior arma, tá bom, vamos ver? Vamos ver a explicação do Ítalo, Matheus, tô falando é nada, Ô, tá passando a janela lá atrás, ó, vai a ação, Ah, agora, não deu, Caraca, não queima, o que que foi? Ah, cê viu? Foi, João? Entrou lá indo pra sauna, Sim, mano, eu vi, Aham, sabe a portinha ali, que dá pra sauna? Ah, deixa eu te lembrar explicar, Galera, Essa arma aqui, ela cabe oito, Pode olhar, mano, oito, Vem pra cá pra não escolher o aluno, Então, ela cabe oito tiros, Tem mais chances da gente conseguir acertar ela, né, E tem uma outra pequenininha que vai com alguém, Eu não sei, não sei se você sabe que pequenininha que a gente vai procurar ela aqui, Tava no chão aqui, mano, Tava no chão? Aqui, ó, Aí, e tem essa pequenininha, galera, Ela parece ser bem simples, né, Porém, ela é muito forte, olha isso aqui, Grudou ali, Ela é mais fortinha que tem, É, ela é mais forte que tem, a pressão dela é muito forte, Enfim, galera, a gente vai atrás agora, Tentar pelo menos atrapalhar ela de alguma forma com essas nerfs, né, Bom, meu que vai dar, E, se possivelmente ela que passou, Não vi nada, não, Não vi nada, Você viu? Vamos atrás, Vi um vulto, Galera, é o seguinte, Eu já tô com a minha arma aqui também, Agora, eu já falo por ele, E, O Pelopis tá cadendo também, Mas ele tem munição, Isso não é aqui, galera, Só vai ser pra coisar, né, Pelopis? Só pra, tipo, tentar atrapalhar se a gente tiver ela, O que foi, André? Olha aí, A gente tá mostrando umas arminhas, A minha é mais pequena, né, Porque eu sou mais pequeno que ainda tem, É, A minha é da hora, A gente vai intimidar a Amanda com essa arminha aqui, ó, Eu acho que vai ser bom, mano, Mano, tomara, Tomara, Porque a minha é pequena, Onde você vai, André? Vou por aqui que a gente tá avisando aqui, Não é? Onde você vai? Onde você vai? Nossa, faz barulho, né? Pega ali, né? Vai, É munição, Coloca aqui, ó, Aperta um pouco, Recarrega pra mim, Embaixo, Recarrega, Puxo, louco, Pega, né? O celular não pega nada, Boa, Dá pra ver alguma coisa aí? Dá, Isso daqui é a caixa de... Faiu, Boa, Vocês viram, vocês viram, A luz de lá, ó, Tá acendendo, Vamos lá, Caraca, velho, Verdade, A luz da mão, A luz da mão, Na folha, Não sei se a galera, Galera, olha ali, ó, Caralho, Que que é isso? Virou, Subiu sozinha, Galera, Essa merda, Voltou com isso, De cair, Ela quase não veio o celular, Ela deve estar em algum lugar, Mano, Pô, Não quero ficar com isso, Sozinho, Mano, Vamos embora, Olha aí meu coração, Pô, Rui meu coração, É sério, Mano? Eu não sei também, Mano, Eu não sei também, Mano, Eu vou tomar dor de barriga, Porque eu tinha sarado, Ele tá, Gente, Só pra ajudar que ele tá, Com diarreia, Diarreia, Galera, Você tá com diarreia, É, É complicado, É, Também parei, A tua binéu, Sai daqui, Louco, Você vai cagar da calça aí, Perigo, Só um nesse carro vazando, Mano, Eu juro que eu vi uma coisa ali, Ai, Caralho, Bora lá em cima então, Galera? Vamos, Bora em busca, Vamos, Vamos que vamos, Mano, Todo mundo arma, Arma arma, Coisa aqui, Puxa assim, Já tá, Já tá armado já, Puxa o meu aqui, Puxa o meu aqui, Puxa aí, Gago, Puxa o meu, Isso, Galera, Tão recarregando, Bora, Até pouco, Olha isso daqui, Mano, A gente ia sair da casa, Puxa o meu, O pior é que tá retinho, Não tá assim, Tá retinho, Tá retinho, A gente ia sair da casa, Olha isso, Não é a porta, Isso daqui, Isso daqui, É a porta, É a porta que fica aqui, Galera, Então mano, A gente só de olhar ali, Já com esse negócio, Foi a porta que caiu em cima do Felps, Não foi? Mano, Foi, Ela tava aqui, Ela tava aqui, Ela tava aqui, No chão aqui, Eu tava aqui, Verdade, No canto, Mano, Galera, Imagina se os caras na cabeça de alguém, É pra tipo, Matar, Mano, Porque ela não tá fazendo esse negócio, Cair na cabeça de alguém é perigoso, Como é que? As caras, As caras, Não é, Foi, Passou uma sombra, Eu acho que no celular pegou alguma coisa, Eu acho que no celular pegou alguma coisa, Eu também tô achando, Fora sombra, Acho que pegou outra coisa no celular, Passou, Caramba, Fala, Parece que passou alguma coisa no corredor, Não sei, Mano, Mano, Só me deixa aqui mostrar a cabeça, Galera, Já, Mano, Mano, Não pegou, Acho que pegou, Fora sombra pegou outra coisa também, Mano, Essa porta, Eu tava andando pra porta, Mas tava vendo a porta assim, Não, Olha lá, Olha lá, Mano, Meu pegou, Meu pegou sem ser a sombra, Pegou outra coisa também, Caraca velho, Olha isso, Mano, Como é que essa porta vai parar aí, Não sei, Vamos olhar realmente o que passou, Caraca do meu lado, Você quer ver? Puta que pariu, Vamos pausar aqui, Tá, Vou ver, Meu celular pegou alguma coisa, De verdade mesmo, Ai caraca, Pera aí, Enfim, Galera, A gente tá desfocado, Mano, Tem como, Beleza, Tiramos a porta, Cadê o Felps, Cadê a porta? Ah, Tô aqui do lado, Que foi então? Caralho, Uma sombra, Tem como, Tem como, Tem uma sombra ali, Mano, Ela tá ali, Prepara as armas, Mano, Prepara as armas, Vamos atirar, Né, Mano, Você consegue me filmar? Ô, Eu também tô ficando com dor de barriga, Tô ficando dor de barriga, Mano, Não fala nada, Eu tô chegando, A gente tá chegando, A gente tá chegando, A gente tá olhando pra gente, Mano, Tô quieto, Mano, Não tem sentido nenhum, A menina fica parada, Não tem sentido a gente atirar com isso nela também, É, Não tem, Cuidado aí, Galo, Vai lá pra atacar a gente, Atira, Porra, Atira, 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 Caralho, E arma aqui pra mim, Eu só tenho uma bala, Mano, Chega mais perto, Tentar acertar nela, Parece que tá atravessando, Aí, Acabou, Acabou, Atravessou isso, Menino, Não chama, É Amanda, Cara, Eu não dê a Amanda, 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 Por que que você tá aqui? Gatilha pra mim, Gatilha pra mim, Puxa pra trás, Amanda, Aí, Amanda, Caraca, Olha o Dunga aqui, Vamos voltar, Vamos voltar, Não fala do Dunga, Amanda, Ela tá indo embora, Ela tá indo embora, Ela tá indo embora, Manda, Manda, É o Dunga, Rapis, Ela não tá aqui assim, Vamos embora, Vamos embora, Vamos embora, Ela tá suave, Mano, Vamos embora, Vamos embora, Pai de gravata, Minhas balas acabou, Mano, Rapis, Já vem embora, Ela tá indo embora, Galera, Vou terminar o vídeo por aqui, Mas pra vocês ousarem, Eu vou terminar também, Galera, Eu vou terminar também, Eu vou terminar o vídeo por aqui, Mas pra vocês ousarem, Vamos fazer outra coisa, É, Vamos, Isso não vai acabar por aqui, Galera, Baixem o aplicativo do canal, Pra não perder nenhum vídeo, Vamos, Vamos embora, Mano, Isso não vai terminar por aqui, Sério, A gente vai ter que fazer alguma coisa, Velho, Eu não sei também, Mano, Mano, Vamos pegar, Já sei quem vai fazer, Vamos ficar aqui no quarto, Ela vai ter que aparecer no quarto, Mano, Ela vai ter que aparecer no quarto, Mano, Nossa, Bichão da hora ali, Mano, Tô em choque olhando pra lá, Sim, Mano, Eu tô com muito medo, Velho, Dessa menina, Mano, Tô de boa, Tem que pegar, A gente parece que vocês ousaram, Tá viva a aranha agora, É o outro então, Que gostaram, Leque favorito, É isso aí galera, Eu vou terminar também, Tem um jeito de chegar perto dele, E tentar conversar, Mano, Porque eu acho que a única coisa, Que ela quer conversar, Deixa o like, Se inscreva, Baixa o aplicativo do canal, Pra não perder nenhum vídeo, Falou, De outro lado hein, Tchau,